Fala, bom dia. Bom dia. O que você está comendo antes de ir para creche? Com pasta de amendoim. Sim! O que você está comendo? O que você está comendo? O que você está comendo? E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. com um novo bebê aqui em casa. Olha quem eu vim buscar, gente. Esse cabelo está muito bom, cortou ontem. Comer... Pum, pum. Encerrando o vídeo já no outro dia. Hoje é sexta-feira, mas é basicamente isso que eu faço na minha manhã. Cada dia muda um pouquinho, mas eu tento equilibrar os pratos de cuidar de mim, da casa, da família. E agora eu estou aqui organizando as roupas do Malik, fazer uma limpa no guarda-roupa dele, que não serve mais nele, que a gente vai guardar pro Caleb. E colocar as roupinhas limpinhas ali, que ele suja. Acho que todas as roupas servem nele a semana toda. Aí chega sexta-feira, quinta-feira eu lavo tudo. E aí arrumo tudo de novo pra ele sujar na outra semana. Mas é isso, gente. Encerrando aqui pra vocês. Depois que a gente almoça, é o que está acontecendo agora. É a sonequinha dele. Quando ele acordar, começa a nossa tarde, mas aí eu trago um outro vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Deixem um comentário aqui embaixo com outras rotinas, coisas que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.